De ponta a ponta, lá da lado, ele vem hitman, hein? Esse é o GFDC, o alfa do Mandela, dela, dela O alfa do Mandela, do Mandela, do Mandela Esse é o DJ, mano, mais brabo Canal Mandela, o que fala, né? Tá barulhando tudo Olha só, fica de copo, é catucada envolvês Catucada envolvês Catucada envolvês O que fala, né? Olha só, fica de copo, é catucada envolvês Encosta a bucetana, a bucetana, a bucetana no AK Ah, bucetana, 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 tetana, tetana Esse é o GFDC, o alfa do Mandela, dela, dela O alfa do Mandela, do Mandela, dela Catucada envolvês A envolvês F completos Olha só, fica de tempo Aqui, 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 ali O alfa do Mandela, do Mandela, da Encosta a buceta no AK Esse é o GFDC, o alfa do Mandela, dela, dela Esse é o GFDC, o alfa do Mandela, dela, dela, dela